Eu sou responsável pela fiscalização do transporte intermunicipal no estado do Tocantins e estou aqui hoje para orientar vocês quanto ao programa Viagem Segura. O objetivo é, durante o mês de junho, que há um aumento natural de pessoas que utilizam do transporte, que eles estejam preparados e com cuidado para evitar a disseminação da pandemia e também para que não aconteça desabores que possam criar de uma viagem, que pode ser algo prazeroso, um problema para a sua vida. Para isso, os nossos fiscais estão acompanhando a orientação e também uma equipe de estagiários está trabalhando numa pesquisa de informação da qualidade dos serviços que oferecemos aos usuários, uma avaliação do que as empresas estão fazendo, de como estão as condições dos terminais autoviares e também o que ele pode sugerir para melhorar o serviço de transporte intermunicipal. A opinião de vocês é muito importante pra gente. Pode contar com o nosso apoio, com a nossa parceria. Boa viagem pra todos vocês e tenham um ótimo dia!